Olá, acabamos de assistir, acho que muitos de vocês já devem ter conhecimento que o presidente da república, o psicopata Jair Bolsonaro se dirigiu hoje em Brasília, domingo, em frente ao quartel-general do exército que antigamente era chamado Apelidade Forte Apache e lá, olha o local onde tinham algumas dezenas de manifestantes descumprindo a ordem do Ministério da Saúde em relação para evitar aglomeração que possibilita aglomeração, a proliferação do coronavírus então ele se dirige a essa manifestação de algumas dezenas de apoiadores e lá resolve discursar, tosse várias vezes, ele deve estar contaminado ele tosse várias vezes, acompanham aí e em plena, em meio a tosse, ele faz um discurso pregando o golpe de estado pregando o golpe de estado ele diz que não negocia nada evidentemente que em qualquer democracia você negocia e negociar é dialogar é debater, é ouvir, é concordar, é discordar é incorporar o que o outro muitas vezes está propondo em relação a alguma ideia sua algum projeto, alguma ação governamental ele está se referindo ao dizer que não negocia que ele não conversa com o Congresso Nacional e não conversa com o Supremo Tribunal Federal e quem não conversa com o executivo, com o legislativo e com o judiciário é o executivo e quando um executivo age assim é um ditador portanto ficou muito claro, mais transparente, impossível tão claro como a luz do sol do meio dia que Jair Bolsonaro está propondo, advogando golpe de estado golpe de estado ficou claríssimo a transmissão foi ao vivo tudo aquilo foi planejado assim como ontem, sábado, hoje também foi planejado levou os seus assessores, muitos pagos com o seu, com o meu, com o nosso dinheiro para filmar tudo aquilo e colocar quase que ao vivo nas redes sociais conjuntamente a isso em várias cidades do Brasil estão correndo as carreatas da morte carreatas da morte que propõe a reabertura do comércio em suma que vai levar uma expansão como dizem todas as normas internacionais uma enorme expansão do coronavírus isso quando sabemos que hoje no mundo de cada 10 habitantes 6 estão em quarentena no mundo inteiro lembrar por exemplo o caso da Índia 1 bilhão e 300 milhões de indianos que não pode sair às ruas por quê? porque é o único meio de impedir a circulação do vírus que poderá levar, no caso brasileiro, por exemplo a uma debacle rápida em questão de dias o nosso sistema de saúde com milhares de mortes mas nada disso assusta ou traz preocupação ao criminoso que está na presidência da república e por que é criminoso? porque ele viola a nossa constituição o código penal a lei 1079 de 1950 e esse criminoso que ocupa a presidência da república conjuntamente com os filhos que também são criminosos a postagem Carlos Bolsonaro hoje atacando o presidente da Câmara dos Deputados e postou eu tenho aqui vocês podem olhar no Twitter dele não sei se vocês estão ouvindo há um grupo de 20 pessoas com camiseta dele atirando 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 isso aqui é som de tiro de tiro de tiro não vamos... isso esse é o filho postando no Twitter então soma o filho atacando o Rodrigo Maia e pondo uma postagem dessa as carreatas da morte ele ter se dirigido e já estava tudo organizado tudo planejado em frente ao quartel-general do exército na manifestação que defendia o fechamento do Congresso Nacional o fechamento do Supremo Tribunal Federal a adoção do ato adicional número 5 o ato mais arbitrário da história republicana e a tal que eles chamam intervenção militar que em outras palavras é o golpe de Estado ou seja é preciso mais para que as autoridades ajam é preciso mais para que o Supremo Tribunal Federal aja é preciso mais para que o Congresso Nacional aja é necessário que morram brasileiros além daqueles que vão morrer pelo genocídio patrocinado pelo criminoso que ocupa a presidência da república que viola o código penal a constituição a legislação vigente quando será que as autoridades vão agir porque ele está rasgando a nossa constituição e aí eu fui justamente olhar aqui um discurso do doutor Ulisses no dia da promulgação da constituição a 5 de outubro de 1988 o doutor Ulisses disse o seguinte a constituição certamente não é perfeita ela própria o confessa ao admitir a reforma quanto a ela discordar sim divergir sim descumprir jamais afrontá-la nunca traidor da constituição é traidor da pátria diz o doutor Ulisses eu digo Marco Antônio Vila que Jair Bolsonaro é traidor da constituição e quem trai a constituição eu sigo o doutor Ulisses é traidor da pátria é necessário ação imediata dos poderes não falta dentro do nosso arcabouço legal constitucional instrumentos para ter uma ação legal para retirá-lo imediatamente da presidência da república nós vivemos a crise sanitária mais grave da história do Brasil uma crise econômica que vai ser a recessão mais violenta da história e ele ele cria o conflito político-institucional com os outros dois poderes jogando na possibilidade que é o sonho desse criminoso que ocupa a presidência da república que ele quer uma guerra civil ele quer jogar brasileiros contra brasileiros e não se importa nem ontem nem hoje não deu uma fala sobre aqueles que perderam seus familiares sobre a tragédia que nós já estamos assistindo em várias cidades que o sistema de saúde está em colapso como Manaus por exemplo volto a perguntar quando é que os poderes constituídos vão agir quando é que nós seguiremos o que disse o doutor Ulisses e faço questão de repetir a construção certamente não é perfeita ela própria confessa ao admitir a reforma quanto a ela discordar sim divergir sim descumprir jamais afrontá-la nunca traidor da constituição é traidor da pátria eu Marco Antônio Vila repito Jair Bolsonaro está traindo a constituição e quem trai a constituição é traidor da pátria eu aguardo que os setores que os poderes constituídos ajam antes que seja tarde demais não é possível assistir o que nós vimos hoje não é possível assistir e passivamente aguardar o que? cadáveres e cadáveres e cadáveres empilhados caminhões do exército passando com caixões cadáveres abandonados nas ruas como vimos ou em Bergamo na Itália ou em Guaquim ou no Equador o que vai acontecer? até quando os poderes constituídos vão assistir um criminoso querendo destruir nossa pátria? é a pergunta que eu faço e espero uma resposta rápida da democracia da liberdade e da nossa constituição e eu faço